O homem maior que a Macris, mostrando a diversidade de seus jafariz De vida e de arte fez-me um todo mais feliz Do alto de sua paixão nos ensinou De ato da existência, partilha do amor Brotinho, resista e mute sem nenhum pavor Tá amarrado, você continua amado Deixaste espintado um legado nos corpos e maridos